Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia Bipro, eu sou o Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre dicas de formação visual no Power BI e eu vou basicamente passar exatamente tudo que eu faço passo a passo em todos os gráficos que eu utilizo no Power BI e você vai ver que a gente consegue deixar os visuais muito mais atrativos a partir dessas dicas. Então já deixa o seu like no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal da Academia Bipro para não ficar por fora de nenhuma novidade. Eu separei aqui algumas dicas que eu sempre faço e aplico nos meus gráficos e dashboards para deixar eles com o visual mais limpo e mais claro, chamando a atenção para o que realmente importa no nosso dashboard, no nosso relatório, que são os dados. E aí eu vou pegar alguns gráficos aqui e vou transformar eles com pequenos ajustes, a gente vai ver com poucos ajustes a gente consegue mudar completamente a cara de um gráfico, deixar ele muito mais bacana para ser utilizado no nosso relatório. Então eu estou pegando aqui um gráfico comum no Power BI, um gráfico de colunas aqui e essa é a maneira quando você monta um gráfico de colunas no Power BI, essa é a maneira nativa que ele aparece aqui para você com todas essas informações. E a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que a gente tem muita coisa que é insignificante, é o que não dá muita informação para a gente no nosso dashboard. Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem aqui são as linhas de grade do Power BI. Eu sei que essa linha aqui representa um milhão, meio milhão, mas eu não consigo saber exatamente em que parte aqui desse intervalo esse mês aqui performou, por exemplo. Então é muito difícil para eu saber exatamente o número que eu tenho aqui. Então uma das primeiras coisas que eu já faço quando eu crio um gráfico desse no Power BI é habilitar o rótulo de dados. Como é que a gente faz isso? Para a gente ver a diferença entre como o gráfico vai ficar depois de todas as modificações, eu vou duplicar ele aqui e vou modificar ele aqui embaixo para a gente ver como vai ficar bem diferente esse nosso gráfico. Então selecionei ele aqui, eu venho no meu painel de formatação e aqui embaixo eu tenho o rótulo de dados. Então ele já vai começar a aparecer para mim os números aqui e já fica bem melhor de eu saber exatamente qual foi a respectiva performance ali de cada mês. Mas ainda assim agora, além de ter mais informações e mais coisas no meu dashboard, eu criei uma redundância, porque eu tenho um número aqui e eu tenho um outro número aqui. Então logo quando eu habilito aqui o rótulo de dados, eu faço a operação contrária que é tirar essa linha aqui, porque ela já não serve mais para nada se eu consigo bater o olho na barrinha e saber exatamente o que ela representa. Como é que a gente faz isso? A gente vem no eixo Y e desliga ele completamente. Vê que o gráfico já tomou uma outra cara ali, já ficou bem mais limpo. Outra coisa que eu gosto muito de fazer nos meus gráficos do Power BI é centralizar o título e ajustar o que está escrito aqui. Então eu tenho ali o valor total ao longo do período, seja o valor de vendas, valor de faturamento, valor de quantidade vendida, valor de seja lá o que você tiver nos seus dados. Mas eu posso botar aqui o valor total ao longo do período. E aí eu posso colocar aqui período por data de emissão, por data de faturamento, por data de entrega. Eu posso colocar a referência ali de qual é o tipo de data que eu estou utilizando. Isso já deixa o título bem mais claro, ele fica mais centralizado aqui e mostra exatamente o que está acontecendo naquele gráfico. Uma outra coisa que eu gosto de fazer aqui, depois que eu ajusto o título do meu gráfico, é tirar aqui o título dos eixos X e do eixo Y, porque no título do gráfico eu já deixo esclarecido o que aquela informação representa. Então se eu estou falando que o valor total ao longo do período e aqui embaixo está aparecendo para mim que é o ano de 2017, eu sei que aqui embaixo é o período. Eu não preciso ter essa informação duplicada aqui, aqui e aqui. Eu posso muito bem vir aqui no meu eixo X e desabilitar o título. Então para de aparecer aqui. E a mesma coisa com o valor total. Se eu sei que isso aqui é o eixo com a data, logo isso aqui é o eixo com o valor. Então também não preciso do título do eixo Y. Então volto aqui no eixo Y e desligo de uma vez por todas esse título. Vejam que a gente já está ficando com um gráfico muito mais, muito mais limpo aqui no Power BI, muito mais suave de você olhar do que um gráfico como esse, por exemplo, que é o que vem na tigra do Power BI. Outra coisa que eu gosto de fazer é que a gente vai perceber que aqui embaixo, quando a gente está utilizando uma hierarquia de dados, isso aqui se mistura muito porque ele fica repetindo para cada barrinha dessas aqui. É 2017, que é o primeiro trimestre, que é o segundo trimestre. Isso é muito ruim, ele poderia muito bem agrupar as informações ali de forma que ficasse mais claro para mim, que ficasse mais visualmente agradável para a gente. O que a gente pode fazer aqui? A gente vem no nosso painel de formato, então em eixo X a gente tem como desabilitar essa função aqui de concatenar rótulos. E aí o que ele vai fazer? Ele vai separar aqui de uma maneira muito mais agradável para a gente os trimestres, os meses, o ano, e eu não tenho mais aquele bando de informação repetida várias vezes desnecessariamente. Então veja que o gráfico já começa a ficar muito mais, muito mais legal. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também é mudar as unidades de medida, porque eu tenho aqui um número em milhões, talvez não seja muito claro, muito legal utilizar essas unidades de medidas aqui. A gente pode vir aqui no painel de formatação. Lá em rótulo de dados, a gente tem como colocar aqui as medidas que a gente quer. Nenhum ficou muito de dados aqui, então não faz sentido para a gente, mas talvez milhares fiquem mais bacana aqui para a gente. E aí o que a gente pode fazer também? A gente pode mudar a posição e a orientação aqui do rótulo de dados. A gente pode deixar na vertical, por exemplo, para ficar mais completa ali a informação e até, se for o caso, colocar aqui na extremidade interna. Nesse caso, nem todos vão ficar aparecendo aqui, então eu vou deixar ele no automático mesmo, que ele vai ficar aqui na melhor posição possível aqui do Power BI. Então, basicamente, para o gráfico de colônia, são esses tipos de modificações que eu faço normalmente nos meus relatórios. A gente está vendo que ele já fica com uma outra cara em relação ao gráfico natural do Power BI. Lembrando que tudo isso que você está vendo aqui são sugestões de ajustes que você pode dar nos seus gráficos para dar uma outra cara para eles. Você pode também acatar ou não acatar algumas dessas sugestões. Se você achar que a orientação do rótulo de dados aqui, por exemplo, não fica legal na vertical, você pode manter na horizontal, coloca ali no que faz mais sentido, no que fica mais visual no seu dia a dia para você trabalhar melhor. Gráficos de linha. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez até agora. Não vou mudar muita coisa em gráficos de linhas. A grande diferença que a gente vai ter aqui é no rótulo de dados. Toda vez que eu tenho um gráfico, que eu tenho legenda nesse gráfico, então aqui eu tenho a legenda do que é valor total e o que é valor líquido. Quando você utiliza rótulo de dados nesse tipo de gráfico, muitas vezes, se as linhas estiverem muito próximas, se as colunas estiverem muito próximas, você pode ficar confuso sobre que número representa que situação. E o que eu gosto de fazer nesses casos aqui para dar uma diferenciada, para dar um outro charme para esses gráficos? Eu vou duplicar esse aqui de novo. A gente vai aplicar aqui uma mudança que eu acho que faz completa diferença nesse tipo de gráfico, que é a tela de fundo do rótulo de dados. Então, eu já tive aqui o rótulo de dados e agora o que eu vou fazer? Aqui em série, eu posso personalizar individualmente cada uma dessas linhas. E o que eu gosto de fazer? Colocar a tela de fundo daquele rótulo da mesma cor da legenda. Ou seja, eu estou aqui na série valor total, que é essa azulzinha mais clara aqui. Eu venho aqui em tela de fundo, eu vou habilitar a tela de fundo aqui. E aqui eu vou pegar a cor da tela de fundo e vou colocar azul claro. Posso tirar toda a transparência dele e posso colocar aqui em valores também a cor em branco da letra para ela ficar mais suavizada aqui. Vou fazer a mesma coisa para o valor líquido. Então, a gente vai lá, ativa a tela de fundo, coloca aqui a cor de fundo igual a cor da legenda aqui e a cor de fundo em branco. Agora, você já consegue bater o olho e identificar que cada um desses números representa de acordo com a legenda dele. Vê se não fica muito mais claro a informação que você tem aqui em relação à informação que você tem no gráfico ao lado esquerdo. E de resto aqui, é basicamente a mesma coisa. Centralizar o título aqui, tirar o título do eixo X e do eixo Y, tirar as marcações ali. E eu gosto, normalmente também, de centralizar a legenda quando a gente tem e você consegue ver que o gráfico fica muito mais limpo e muito mais nítido do que a gente tem aqui. É muito mais fácil da pessoa conseguir se concentrar na informação de fato que ela precisa ver no dashboard e trabalhar com aquilo do que ter um monte de coisa aqui que não faz sentido para o usuário visualizar. Por último, mas não menos importante, a gente também tem os gráficos de tabela. que estava até montada aqui, mas eu vou apagar para a gente fazer do zero aqui juntos. Eu tenho uma tabela aqui. O que é bacana de se fazer em gráficos de tabela, o que eu gosto de fazer, são pouquíssimas coisas que eu acho que são interessantes também, mas podem fazer diferença completa no seu dashboard. Primeira coisa, eu gosto de colocar um título para explicar e detalhar exatamente aquilo que eu tenho aqui na minha tabela. Então, se é um detalhamento por nota fiscal, se é um detalhamento por ticket, detalhamento com comentários, qualquer coisa que seja, você pode colocar um título aqui. E aí eu posso colocar aqui, lista de pedidos por departamento. que aí fica mais fácil do usuário identificar referente ao que aquela lista significa e representa. Até porque você pode ter uma tabela que seja específica para demonstrar detalhes de alguma coisa que tem no seu dashboard. Eu sempre gosto de colocar um título aqui também. Gosto de alinhar esse título. Coloco sempre também uma tela de fundo nesse título e altero a cor vizinha dele aqui. Coloquei azul ali de tela de fundo com cor de texto branco, mas você pode colocar o que convier melhor nas suas situações. O que eu gosto também de fazer é pegar esses cabeçalhos aqui e colocar na mesma cor do título, só para ter ali um alinhamento na cor dessas duas coisas. Então, eu pego aqui em visual, vou lá em cabeçalhos na coluna, coloco cor de tela de fundo exatamente o que eu coloco ali em cima e já fica com uma outra carinha aqui no nosso dashboard. Uma outra coisa que você pode experimentar muito também em gráficos de tabela, que é bem bacana e funciona muito bem, são as pré-definições de estilo. Então, já tem algumas pré-definições de estilos que funcionam bem aqui no Power BI. Naturalmente, ele vem com essa aqui, com as linhas com cores alternadas, mas você pode mudar isso aqui. Você pode colocar em nenhum, que ele vai tirar todo o estilo. Já fica um pouquinho mais clean, um pouquinho mais limpo aqui na nossa tabela. Pode colocar aqui o mínimo, que também é uma lista muito bacana, fica muito mais suave aqui. E você tem vários outros estilos aqui que são bem bacanas, bem bacanas. Você pode testar esses estilos. Um que eu gosto muito é esse daqui, que é um mínimo, que ele deixa aqui as coisas bem mais simples. E aí, você pode trazer de volta, como a gente tinha feito antes aqui, a cor da tela de fundo e a cor do texto, para ficar igualzinho aqui o título. E eu vejo isso aqui como muito mais bacana, muito mais clean e muito mais fácil para o usuário visualizar e enxergar a informação do que esse usuário, essa formatação nativa que vem do Power BI. E aí, você já fazia alguma dessas coisas nos seus gráficos no Power BI? Se sim, deixe aqui nos comentários. Eu quero saber o que você achou dessas dicas, se você achou que elas fazem isso para você, se você viu diferença entre os gráficos no Power BI. Não se esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal da Academia Mi Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri